Alguém está em silêncio, mas vai tomar uma decisão. Vamos ver? Quem é essa pessoa que está em silêncio, mas vai tomar uma decisão? Compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu like e ative o sininho. Bom, essa pessoa que está em silêncio é uma pessoa que está afastada ou afastada de você, nesse momento, mas tem sentimentos sim, e por isso vai tomar uma decisão que vai te trazer alegrias, felicidades. É uma pessoa que está com ciúmes de você nesse momento, e você pensa bastante. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido. Primeira letra, temos uma letra A. Segunda letra, letra B. Terceira letra, letra N. Quarta letra, letra L. Quinta letra, letra F. Sexta e última letra, a letra T. Do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Quem gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Participe também da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.